Chapadei, Chapadei, Mapo U, Mapo U, E, R, U, K, U, G, U, G, N, G, N, E, 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 E Música Como o papá de Deus 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 Como o papai de Deus Mostra-real, papai de Deus Como o papai de Deus Como o papai de Deus Como o papai de Deus Mostra-real, papai de Deus Como o papai de Deus Como o papai de Deus Como o papai de Deus Mostra-real de Deus Como o papai de Deus Como o papai de Deus Tchau.